A Zayna me ligou. Ela encontrou uma casa. Sou muito impaciente, então eu disse ao Fahad antes de sair. Compre a casa agora. Oi, como você tá? Essa é a Nasrin. Oi, muito prazer. Vamos ver a propriedade para deixar a Safa feliz. Não vai ser fácil replicar ou conseguir algo parecido com o que temos. Não há muitas opções disponíveis e está com um preço ótimo. É um terreno de 1.300 metros quadrados, com 975 metros construídos. Nos mostrem a casa. Vamos lá. Vejo que trouxe sua bolsa de dinheiro. É por isso que eu gosto de fazer negócios com você. É o quarto principal? É o quarto principal. Achei bom. Acho que seria um bom guarda-roupa. Gostei muito. A piscina é boa, grande, para suas festas e eventos. Para ser sincera, a casa não é tudo o que eu quero. Mas nunca vai ser perfeita para mim. Mas era boa. Podemos dar um jeito. Com certeza. É linda. Dá para ver as torres, a roda gigante. Dá para ver tudo. Vamos, Fahad. Fahad, dá um sinal. Fahad, dá um sinal.